Olá queridos amigos que assistem a TV Câmara de Tupã, estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã em parceria com a TV Câmara. E hoje no programa Mão na Roda estamos recebendo o professor doutor Cleber Alexandre de Amorim, que é docente aqui da Unesp de Tupã. Cleber, seja muito bem-vindo ao programa Mão na Roda. Obrigado Paulo pelo convite, já tenho um bom tempo já convidando, eu sempre me esquivando, mas estamos aqui. Pois é, hein? Se eu não me engano, acho que tem aí uns dois anos que eu estou te convidando. Acho que sim. Dessa vez você não escapou. Teve a pandemia no meio do caminho. Verdade, verdade. Bom, e vocês que nos assistem, olha só que legal a formação do professor Cleber. E aí eu sempre gosto de fazer uma brincadeira, né? Quando a pessoa é formada em Física, né? Falaram, olha o Físico, né? É Físico sem Educação. Mas é a formação em Física, né? O professor Cleber é formado em Física pela UFSCar, concluiu lá em 2007, depois também fez o mestrado e o doutorado em Física também pelo UFSCar, pós-doutorado na Unesp de Rio Claro, e também terminou um pós-doutorado agora nos Estados Unidos, né Cleber? Sim, sim. Estive na Universidade da Texas AM, uma universidade que fica na cidade de College Station, próximo da cidade de Houston. E o interessante é que a saída para lá, ela serve também como, o termo do nome Texas AM vem de Agricultura e Mecanização, e isso conversa muito bem com o nosso curso de Engenharia de Biosistema que nós temos aqui em Tupã, da Unesp. Então deu para pegar algumas referências relacionadas ao meu trabalho e tentar aplicar aqui para o nosso curso. Excelente. Pessoal, e é muito legal que assim, a gente sempre tenta trazer aqui no programa Mão na Roda, né? Profissionais de diversas áreas, até porque o Rotary é um clube formado por profissionais de formas distintas. E quando a gente pega assim um currículo de um profissional como o professor Cleber, né? Inclusive tem um pós-doutorado nos Estados Unidos, a gente nem imagina tudo aquilo que você já passou na vida, né Cleber? Que inclusive a gente vai fazer questão de citar algumas coisas aqui, né? Ok. Vamos ver o que nós vamos citar, né? Vamos ver o que a gente pode citar também. Ok, né? Mas tem boas histórias, tem uma... eu gosto de falar que tem uma longa jornada para chegar até aqui. Com certeza tem. Foi uma caminhada que vale a pena. Não, não caiu do céu. Não, não caiu do céu. Infelizmente as coisas não caem do céu, não se chuva. Exato. Olha lá. Muito bem. E para que vocês também entendam um pouquinho mais, para a gente fechar esse assunto aí da formação do professor Cleber, né? Ele tem experiência na área de física, né? Com ênfase em transporte eletrônico, propriedades elétricas, atuando principalmente nos seguintes temas. Transporte, polímeros, mobilidade e orgânicos. E aí também que vai ser o foco do segundo bloco, a parte de nanotecnologia. Que você já deve ter ouvido falar, e essa expressão de nanotecnologia, que está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina, né? Sim. O termo nanotecnologia, a gente vai tocar isso depois, ele vem, ele surge lá no final da década de 50, onde começam a buscar informações nas coisas bem pequenas, né? Aquilo que a gente não vê, que precisa de equipamentos específicos para isso, aí a gente vai tocar nesse ponto também. Perfeito. Bom, e por fim, essa entrevista está relacionada com a área de enfoque do Rotary, que é a área de educação. Ótimo. Legal. Legal. Muito bom. Aliás, o Rotary tem sete áreas de enfoque, né? Então, sempre em cada entrevista, a gente correlaciona com uma dessas áreas de enfoque, e a sua vem a calhar com a área de educação. É, é o ramo que eu me propus a trabalhar desde 2014, vamos dizer assim, né? Que eu estou dando, lecionando, dando aula e formando pessoas. Excelente. Cleber, e falando aí um pouco dessa sua trajetória de vida pessoal e profissional também, vamos entender um pouquinho melhor, né? Onde que você nasceu, como que você veio parar na nossa querida cidade de Itupã também. É, eu nasci na região norte do estado de São Paulo, na cidade de Viradouro. O pessoal conhece como a princesinha do Rio Pardo, porque ela é banhada pelo Rio Pardo, que passa ali. E o Rio Pardo é um rio relativamente grande, né? Ele vem desde Ribeirão Preto, que é o Alto Pardo, que eles chamam. E o Pardo vem da cor da sua água, bem marronzada. E é um rio que tem cerca de 200 metros de largura, passando ali em Viradouro. E é referência turística ali da cidade. Viradouro é uma cidade pequena, de 17 mil habitantes. Uns falam 19, mas vão fechar em 17 mil. E tem 17 mil desde quando eu estou lá. E eu sempre faço uma brincadeira que Viradouro é a única cidade que faz duas coisas. Constrói um prédio de 18 andares onde não precisa. E está lá o prédio parado. E é a única cidade que tem a pizza de lombo, banana e bacon. Lombo, banana e bacon. Eu já procurei em outros locais, não tem pizza de lombo, banana e bacon. E é muito boa. Se alguém estiver assistindo a gente, ele já comeu uma pizza de lombo, banana e bacon. Ok, lombinho canadense, banana e bacon. Dá uma ótima combinação, muito boa. Então eu fiquei nessa cidade até meus 22 anos. Eu entrei tarde na universidade, comecei a estudar e fui para a faculdade em 99. Fiz dois anos, em 2000, desculpa, em Barretos. Fiquei dois anos, aí eu queria tentar essa carreira acadêmica. E lá em Barretos só tinha licenciatura. Então aí eu me transferi para a Universidade Federal de São Carlos. Aí eu tive que parar de trabalhar, como eu já vim trabalhando já há um bom tempo. Comecei trabalhando bem cedo, como você falou. Então, e falando sobre essa parte da sua vida antes de entrar na faculdade, né? Você começou a trabalhar bem cedo. E você começou trabalhando fazendo o quê? E o que você fazia até ingressar na faculdade com 22 anos? Como você falou, um pouco fora aí da média do pessoal, que às vezes entra com 17, 18, né? Então, eu comecei a trabalhar ali, trabalhar mesmo, que saia da escola e ia fazer alguma coisa, com uns 11 anos, vendendo sorvete na cidade. E não era aquele trabalho também que falasse, ah, precisa trabalhar porque a família precisa do dinheiro. Não, era tipo assim, meus pais falavam, você quer ter aí um dinheirinho para vocês? Você vai ter que trabalhar. Então a gente fazia um pouco disso. E aí depois eu fui trabalhar num açougue de um tio meu, isso já com 14 anos. Aí eu estudava de manhã, ia para o açougue e isso foi até meus 22 anos. Você trabalhou como açougueiro mesmo. Como açougueiro. Eu fazia toda a parte no açougue, desde a parte da desossa, atendendo o público. Pelo menos isso deu um bom aprendizado para poder escolher boas carnes para comer. Muito bom. Isso é interessante que eu reforço mais uma vez, né? Quando a gente fala assim, nossa, é um professor da Unesp que fez pós-doutorado nos Estados Unidos. A gente não imagina essa trajetória, né? Poxa, começou trabalhando lá, vendendo sorvete, trabalhou como açougueiro também. Fez uma trajetória, uma carreira profissional sensacional e hoje está aí, voltando dos Estados Unidos. Sim, sim. A parte desse tempo, eu sempre gostei de ler, sempre gostei de ler jornal ou ler algum livro. Isso sempre me interessou. Até mesmo na escola, eu procurava, tirava as notas boas. E quando você está numa cidade pequena, muitas vezes ela te limita. Porque se você quer estudar, fazer um curso superior, você tem que ir para uma cidade vizinha. Então, a maioria das faculdades na região acaba sendo faculdades privadas, onde você tem que trabalhar para poder pagar. Não que a escola pública não seja paga, porque ela vem do dinheiro do contribuinte, né? Então, a gente tem que engrandecer, tem que sempre levar em conta que é o seguinte, eu não estou aqui de graça, alguém está pagando, eu imposto do contribuinte. Aí custa caro, né? Custa caro. E a gente tem que devolver para a sociedade também aquilo que a gente conquista. Muito bem, Cláudio. Então, você foi fazer física já com 22 anos e fez transferência para UFSCar. Isso. Você concluiu o Física em 2010? A graduação também é em 2007. Tá. Também é em final de 2007. Que é um curso de 4 anos. Você pode fazer o bacharelado e licenciatura, onde o bacharelado você está e apto para trabalhar indústria, bancos, e a licenciatura você está apto para poder trabalhar dando aula nos colégios do Estado. Perfeito. Ou particulares, né? E por que você escolheu física? Eu sempre gostei de exatas. E a Física dava para mim que você poderia utilizar a ferramenta da matemática para poder explicar algo, né? A Física tenta explicar o funcionamento das coisas, né? Há muito, hoje em dia, principalmente se você for procurar na internet, há pessoas comparando a Física com a religião, dizendo que as ciências falam uma coisa, a religião outra. As duas explicam coisas de formas diferentes. A Física não tenta inventar, ela tenta simplesmente explicar, modelar o que está acontecendo. E isso sempre me agradou bastante, de tentar entender algo que é do rotineiro. Se a gente vira e fala, quanto tempo demora para ir daqui até Marília? A gente sabe que vai demorar cerca de uma hora. E se eu for no dobro da minha velocidade? Então a maioria das pessoas vai entender de forma, vai ser intuitivo, ah, se eu for o dobro da minha velocidade, eu vou ganhar uma multa. Perfeito. Ou correr o risco de um acidente. Mas se tudo, isso é hipotético, essa brincadeira demora metade do tempo. Então assim, você consegue descrever o movimento das coisas. Isso foi feito desde lá, dos filósofos antigos gregos, que conseguiam descrever até o movimento de planetas, observando aqui da Terra. E a Física contribui com isso, com esse entendimento. E isso me agradou bastante para tentar procurar esse tipo de curso. Legal. E aí, assim que você finalizou o seu curso de graduação, você já entrou direto no mestrado? Sim. Eu comecei, na Federal de São Carlos, tinha um programa que chamava, onde você recebia uma bolsa para trabalhar na universidade. Então, eu tinha colegas que trabalhavam na biblioteca. Eu falava, eu não queria trabalhar na biblioteca, eu queria trabalhar no departamento onde eu estou estudando. Departamento de Física. Aí eu comecei a trabalhar com o professor, o professor Sérgio Mergulhão. E aí, quando eu terminei a graduação, eu continuei trabalhando com ele no mestrado. E aí, onde nós trabalhávamos com, você falou da parte orgânica, com materiais orgânicos. Nós chamávamos de semicondutores orgânicos. Então, você teria uma propriedade elétrica em algo que você não esperava inicialmente. Essa propriedade, ela é interessante, que na década de 60, um químico japonês, ele fazendo um estudo, dopando o material, ou seja, você coloca um elemento metálico nesse material, ele viu que a condutividade elétrica surgia. Ele começava a conduzir energia elétrica. E aí, isso na década de 60. Ele foi ganhar um prêmio Nobel no final dos anos 2000. E isso virou o meu trabalho de estudo no mestrado. Na época, a gente falava muito de OLEDs, que são diodos, emissores de luz, orgânicos, esse O vem de orgânicos. E hoje é possível você encontrar telas de TV, telas de celulares, feito com esse material. Claro que a nossa contribuição lá atrás foi muito pequena. Não dá para competir com grandes empresas, como a LG, como o Samsung, que tem ali um viés econômico muito grande, mas há uma contribuição naquele trabalho. Eu fiz o meu mestrado nessa área de materiais orgânicos, semicondutores orgânicos, entre 2008 e 2010, quando eu finalizei. Perfeito. E nessa época, você já começou também a lecionar? Não. Eu não lecionava ainda. E que era um problema. Porque eu, se vocês perceberem, eu fico um pouco nervoso falando em público. Lógico que não. Está falando muito bem aí. Não, eu sinto aqui o calor que veio interno. Eu tenho um bloqueio muito grande de falar em público. Só que foi algo que eu nunca deixei me vencer. Eu sempre tentei. Parece um papo de coach aqui, né? Então, perfeito. Inclusive, pessoal, sempre gosto de falar, gosto de brincar, né? Que o professor Kleber também, nas horas vagas, ele é coach. É, anti-coach. Eu sou anti-coach. Mas, assim, é algo que eu falo, eu preciso quebrar isso. Você perguntou sobre a aula. Eu, durante o meu doutorado, que foi logo em seguida, só que aí eu mudei um pouquinho de área. Depois a gente pode entrar um pouco mais nisso quando a gente for falar dessas aplicações. Eu, por um período, mais ou menos de um ano, eu comecei a dar aula num colégio. Um colega meu me indicou e aí eu conversei com o meu supervisor. Ele falou, ok, seria bom para você soltar um pouco, porque simplesmente eu ia dar uma palestra, fazer uma fala. Isso me tirava uma energia enorme. Ficava muito nervoso. Isso me ajudou bastante. Trabalhar ali com as crianças de 15, adolescentes já, né? Até os 17 anos. Foi aí que eu comecei a dar aula de física para o ensino médio. Entendi. Muito bem, Kleber. E aí, depois, o que também fez com que você fosse para o pós-doutorado? Você já foi dar aula ou você foi para o pós-doutorado também? Então, Paulo, aí é uma coisa interessante, né? Porque eu, saindo do mestrado, eu fui para o meu doutorado. Onde o meu doutorado ainda o objeto de estudo, a física, era a mesma, toda a teoria. No entanto, o material que nós trabalhávamos era um pouco diferente. Agora, eu já não trabalhava mais com materiais orgânicos, que são cadeias de carbono. Eu trabalhava mais com materiais inorgânicos. Então, depois eu posso entrar um pouco mais em detalhes sobre isso. E esses materiais, eles apresentavam propriedades semelhantes àqueles dos orgânicos. Mas o que me faz mudar? Porque antes eu fazia as medidas elétricas para saber como um elétron se move, como surge a corrente elétrica, se eu aplico uma voltagem, como o meu material responde. Só que eu não fabricava o dispositivo. Então, eu falo, eu quero fabricar esse dispositivo. Eu quero verificar como ele, desde o processo inicial. Então, se eu mudar algum parâmetro desse dispositivo, a minha resposta lá no fim vai ser diferente. Então, eu não queria ter esse controle. Então, eu troquei de orientador durante o meu doutorado. Foi quatro anos, foi um período muito interessante, bem produtivo. Foi nesse período que nasceu meu filho também. Ele nasceu no final do meu doutorado. Que legal. E eu sempre falava que um pós-doc, um pós-doutorado, ele era quase um seguro desemprego de um pesquisador no Brasil. Porque em muitas áreas a gente não tem uma imersão no mercado de trabalho. Algumas é direto. Você sai, você consegue ali, se a economia do país estiver ok, você vai ter um emprego. Para um físico, nem tanto. Então, você vai muitas vezes ali para um doutorado, para um pós-doutorado. E nesse período eu comecei a dar aula na Unesp. Comecei a dar aula na Unesp de Rio Claro, no departamento de física, como professor substituto. E ali eu fiquei por dois anos fazendo de forma conjunta o meu pós-doutorado. e meu doutoramento. E as aulas. Perfeito, Cleber. E desde quando que você virou tupense? E como que foi? Tupense. Tupense foi... Eu prestei o concurso aqui em final de 2015. Eu acho que foi em novembro de 2015. Fiquei hospedado aqui no Hotel Cazuza. Olha só. Deu uma puta de uma chuva. Deu até medo ficar ali. Tinha ali... Ele tem uma arquitetura diferente, tem um pátio no meio. Então, parece meio isolado ali. E iniciei o trabalho aqui em 2016. Fevereiro de 2016. Na disciplina de circuitos elétricos. Eu dou disciplina de circuitos elétricos 1, circuitos elétricos 2. Essa disciplina, ela trabalha duas partes. Uma é entender quando a gente coloca componentes eletrônicos tudo junto. Fonte de tensão, resistores, capacitores. Que são elementos que estão em todo equipamento eletrônico. Então, como ele vai funcionar? Qual é a potência que ele vai entregar? Qual a energia que ele vai consumir? Que são informações importantes para poder entender o funcionamento do equipamento. Já a segunda parte, circuitos elétricos 2, ela já está relacionada com uma corrente, uma tensão mais real, que a gente trabalha com tensão alternada. Que já é o que chega na nossa residência. Uma tensão que tem um ciclo que ocorre 60 vezes a cada segundo. 60 Hz. E depois aplicar isso em distribuição de energia elétrica. Na geração de energia. No consumo dessa energia. Trabalhar com energias renováveis também, que hoje é algo que está bem importante. Então, levar essa informação para os nossos estudantes. Uma das maiores trocas que eu fiz aqui como professor na Unesp de Rio Claro, foi quando um aluno trouxe para mim que, se você somar a potência gerada, a energia gerada, por todas as micro hidrelétricas do país, você tinha um consumo maior, uma energia gerada maior do que Taipu. somente com aquele pequeno proprietário que coloca ali uma roda que gera um dínamo e gera uma energia pequenininha. Quando você soma todas essas residências, todas essas, não residências, mas propriedades rurais, você tem uma geração de energia enorme. Então, imagina se nós tivéssemos painéis solares em todas as residências. Imagina que na região oeste do estado de São Paulo, que faz sol, tem 365 dias, faz sol 370 vezes no ano, até mais do que o próprio ano. Até mais do que o ano. Perfeito, Cleber. De fato, a geração de energia é algo muito importante. Sem energia, a gente não move o país. Não. É necessário para tudo o que a gente faz, a gente tem que ter energia e hoje a gente está mudando. Não vou dizer que o país está mudando a sua matriz energética, mas a ideia é que com o tempo esses combustíveis fósseis têm um impacto cada vez menor na sociedade. Perfeito, muito bom, Cleber. Excelente. Acredito que o pessoal que nos acompanhou aí conseguiu já ter essa contextualização da história de vida pessoal e profissional do professor Cleber. A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente já retorna.